Bem-vindo, gêmeos, obrigado por ouvir sua leitura de 11 de agosto de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. O segredo para o sucesso deste dia será colocar seus pequenos dramas em perspectiva. Você provavelmente não está ciente, às vezes, da importância excessiva que você dá certos problemas. Dê um passo para trás, dê um passo para trás em sua vida diária. Não faça barulho com todas essas pequenas coisas que podem dar nos nervos. Você tem todos os recursos que precisa para ter tudo em suas mãos. Pode haver um grande conflito em sua vida sobre o qual você não tem controle neste momento. Parece que há uma guerra ao seu redor e tudo o que você quer é que ela pare. Embora você não perceba, você desempenha um papel importante nessa situação e certamente tem o poder de influenciar o resultado dessa luta. Assuma a responsabilidade por suas ações e tome medidas sobre o assunto. Seria inútil retê-los diante das mudanças que, no entanto, são essenciais. Tudo está bem. Não resista ao desejo de se ventilar. Você ganhará equilíbrio, tom e aparência melhor. Você permanecerá impassível diante de certa mesquinhez. Sua desenvoltura desama-se em lutas e protege você. Desnecessário dizer que seu autocontrole o beneficiará totalmente e surpreenderá mais de um. Então aproveite esse ativo. Este dia é a chave para o seu futuro romântico. Já faz muito tempo desde que você pode descansar no calor de um relacionamento estável, forte e consistente consigo mesmo e com seu destino. Sua motivação para ter sucesso em sua carreira se beneficiará de um bom impulso hoje, queridos gêmeos, graças a uma doce conexão entre o fogoso Marte e o etéreo Netuno. Esse clima cósmico permitirá que você aproveite sua bravura, ajudando-o a correr riscos que elevarão seu status profissional. A Vênus harmoniosa entra em Leão esta tarde, trazendo romance e calor à sua psique nas próximas semanas. A energia será carregada esta noite, quando a lua cheia de aquários se manifestar, desencadeando uma abundância de energia filosófica que o colocará no clima para refletir sobre algumas das maiores questões da vida. Com a lua cheia de hoje, queridos gêmeos, você pode chegar a um ponto de virada ou a uma revelação sobre comunicação, aprendizado, educação, viagem, atitude, perspectiva ou publicação, colocando-o em um novo caminho. Os sentimentos são cruz e você está pronto para abraçá-los. Se você está muito envolvido em seus assuntos diários, é um momento em que você reconhece a necessidade de se expandir e refrescar seu espírito. Essa alunação é um chamado para expandir seus interesses e experiências, principalmente se você se concentrou demais em sua vida pessoal. Uma ideia ou interesse em que você está trabalhando pode decolar. Você também pode se sentir inspirado a se divertir e se expressar. Com o trânsito atual de Marte Netuno, participar de atividades curativas e calmantes pode beneficiá-lo muito, e os instintos podem ajudar a beneficiar e influenciar as escolhas de carreira e práticas. Este pode ser um momento em que você é lembrado de seus compromissos da maneira mais agradável e pode se sentir especialmente bem por trabalhar em um projeto ou empreendimento projetado para durar. A Carta da Justiça Invertida indica que em breve você experimentará uma sensação de decepção porque sua vida ficará desequilibrada. Você passará por um momento difícil em seu relacionamento com as pessoas ao seu redor, família, amigos, parceiros de negócios ou colegas, parceiro romântico, e sentirá que ninguém está do seu lado. Alguém vai te fazer mal, e isso vai fazer você perder a confiança neles. Antes de tirar conclusões precipitadas e correr para um veredicto de culpado, porém, você deve considerar cuidadosamente se as coisas acabaram do jeito que aconteceram por sua causa. Vendo que você terá uma tendência a negar a responsabilidade por suas ações e culpar os outros por seus próprios erros, você pode fazer ou dizer coisas que afastarão as pessoas de quem você gosta. A Carta Mundo indica que seu sucesso profissional e financeiro está garantido. Sua sede de prestígio profissional e segurança financeira será finalmente satisfeita. Você se destacará em sua carreira e construirá uma base sólida para seu futuro, suas realizações o encherão de satisfação e felicidade. Você será recompensado por sua paciência. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Cultive seu senso de beleza hoje. Você está passando por um período em que tudo o que é funcional ou barato não lhe agrada. É uma limusine que você quer levar para dançar hoje à noite, não o metrô. Vista-se bem e vista-se como se estivesse prestes a viajar de primeira classe. Um perfume de luxo e jet set flutua no ar que deve tornar o seu dia agradável e, por que não, romântico. Você terá a oportunidade de ensinar ou instruir outras pessoas. Você pode ter experiência no uso de uma ferramenta específica, como um novo programa de computador. Talvez seus entes queridos precisem de treinamento sobre isso. Com sua mente lógica e analítica, você será capaz de explicar os procedimentos que seus alunos devem seguir. Você deve dar-lhes algumas notas ou esboços que ilustrem suas instruções. Assuma seu papel de professor com coragem. Seu trabalho está deixando você muito estressado. Você pode ter alguns ataques de ansiedade. Sua vida profissional influencia sua vida pessoal e isso nunca é um bom sinal. Você tem que ter controle sobre a situação. Relativize. Organize melhor sua agenda e encontre tempo para descansar. Para os nascidos no primeiro decanato, é um bom dia para fazer um investimento financeiro que pode render muito dinheiro em vários anos. Ainda assim, peça conselhos a seus amigos e familiares. Uma atmosfera de camaradagem e alegria universal prevalece em seu local de trabalho hoje e você realmente gosta de fazer até as tarefas mais mundanas que geralmente odeia. Você pode encontrar um novo entusiasmo pelo seu trabalho e provavelmente receberá apoio ativo de seus colegas para cumprir suas responsabilidades. Você deve terminar todos os seus trabalhos pendentes hoje, pois é um momento favorável para concluir esses projetos hoje. Números da sorte. Seus números da sorte para 11 de agosto são 27, 7, 14, 50, 39, 18. Amor diário. Prepare-se para o seu desejo sexual dominar você hoje, gêmeos. O poderoso Marte, o planeta do sexo, paixão e impulso, se unirá em uma dança deslumbrante com o místico Netuno. Isso garante que seus desejos sensuais estarão no nível 10 e que pode ser o momento ideal para você buscar o romance. Você terá um fascínio absolutamente irresistível, capaz de encantar os outros com sua aura. Isso muitas vezes pode até ser o elo cósmico que permite aos solteiros dispostos a se expor para encontrar uma alma gêmea. Você não apenas pode se afirmar, mas também terá uma sensibilidade aumentada que fará com que as pessoas confiem em você. Você pode ter que falar de coração para coração com um ente querido hoje. Você não gosta de brutalidade, mas a verdade raramente é dita com luvas. Talvez você precise conversar com seu parceiro sobre seu relacionamento. Ou é hora de conversar com seus pais sobre algumas escolhas de vida que você manteve em segredo até agora. Mesmo que se sinta apreensivo, você se sentirá à vontade quando falar. Você não gosta de ficar com raiva, e quando alguém discoda de você sobre alguma coisa, você tende a levar isso para o lado pessoal. Você pode interpretar isso como um sinal de que a outra pessoa é um idiota, ou que eles são inimigos mortais. Muito provavelmente, nenhuma das possibilidades é o caso. Hoje você tem que ter cuidado com sua autoestima em uma situação em que você discoda de alguém. Não adianta começar uma guerra por causa de sentimentos feridos. Você é generoso, oferece sem contar e sem esperar nada em troca. É tanto mais admirável quanto para você, é completamente natural. Mas você deve ter cuidado para não abusar, nem todo mundo trabalha como você. Você pode deixar de lado um relacionamento que não é certo para você, mesmo sem perceber. Você não precisa disso para ser amado e você também tem direito aos seus caprichos. O amor é compartilhar, não um dom de si mesmo. No trabalho. Seja grato por cada experiência dos últimos seis meses durante a lua cheia em aquário. As oportunidades de viajar, aprender e crescer como profissional podem impactar significativamente seu desenvolvimento profissional. Gêmeos. Você tem muito a considerar durante esta lunação, então encontre seu lado positivo. À medida que a lua cheia fecha um ciclo, você pode se sentir cada vez mais otimista em relação à sua comunidade de trabalho imediata com Vênus entrando em leão. Use essa energia venusiana fresca e ousada para fazer amizade no trabalho enquanto prioriza conversas positivas. Concentre-se em suas conexões felizes e leais em seu local de trabalho. Você às vezes tem dificuldade em viver na querida realidade. Você costuma nadar em um mundo criado do zero pela sua imaginação. Mas você tem que saber quando parar. Saia da água e volte para a terra, amigo peixes. Pense em todos aqueles projetos inacabados, todo aquele trabalho que você negligência. Foco hoje. Limpe sua mente um pouco e volte para o carvão. Você é suscetível a críticas e hoje precisará se proteger um pouco. No trabalho, haverá alguns desentendimentos e será fácil ser pego no fogo cruzado. Você não precisa se envolver se puder ficar de fora. Tente ficar fora do campo de batalha e mantenha-se positivo. Com um pouco de esforço, você pode ficar calmo e focado. As estrelas ajudam você na direção certa. Você recebe garantias. Se houver pedidos de crédito, eles podem ser aceitos, suas costas estão seguradas. Uma fase construtiva no plano financeiro lhe dá total confiança para o futuro. Ao procurar um emprego, seu entusiasmo é uma ferramenta muito eficaz na busca por atividade, não faz tudo, mas o torna disponível e positivo. Você tem todas as chances de interessar aqueles que precisam de um novo olhar para determinados projetos. Saúde. Dizem que os geminianos costumam ser tímidos e hesitantes, mas nem sempre é assim. Você é a prova viva. De fato, este dia acaba sendo um tanto inesperado, especialmente sobre seus relacionamentos grupais. Você, geralmente tão reservado, pode estranhamente ficar no centro das atenções. Hoje você será inspirado a examinar seu passado. Talvez você reflita sobre um relacionamento antigo. Você pensará em uma pessoa com quem esteve envolvido, imaginando como ela está. Seus sentimentos serão tão fortes que você ficará tentado a ligar para ela. Considere o impacto dessa ação com antecedência. Você não quer se arrepender depois. Quando o urano retrocede, os nativos do seu signo ficam particularmente ansiosos. Medo do futuro. Dúvidas. Perguntas sem resposta. Você está constantemente freando. Esse estresse causa dois efeitos prejudiciais. Sua comitiva, família, amigo e um colega estão exaustos para tranquilizá-lo em vão e sua saúde se deteriora. Antes que seja tarde demais, procure ajuda urgente. Você também pode deixar a atividade que o incomoda neste momento para se concentrar em projetos com apostas mais baixas. Você está vulnerável a infecções agora. Por isso, é fundamental que você use itens de higiene separados como sabonete, toalhas de banho etc. Mesmo o uso de um pente comum pode acabar em infecção. Você pode tomar suplementos vitamínicos para melhorar sua imunidade e saúde. Certifique-se de manter um alto nível de higiene em sua casa para reduzir a chance de infecções. Família e amigos. Você entendeu que a comunicação é a cola de uma casa. Junto com seu cônjuge, você sempre consegue encontrar uma solução para os problemas de sua família. Você tem grande prazer em discutir todos os aspectos de sua vida conjugal e de seus filhos. Você não se importa em abordar questões importantes de frente, se importando com a opinião da outra pessoa. Você encontra soluções que se parecem com vocês dois para deixar seus filhos mais felizes e realizados. Você é muito bom em flertar e pode fazê-lo com qualquer número de pessoas que encontrar no seu caminho hoje. Mas mantenha-o leve e restrito apenas aos prazeres carnais, sem se apegar emocionalmente a ele. Ninguém o levará muito a sério e não permitirá que ninguém exija muito de você. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.